O soldado americano que invadiu casas no Afeganistão e matou 16 pessoas foi levado para os Estados Unidos. O soldado foi levado para uma prisão de segurança máxima no Kansas, onde deverá ser julgado pelo crime. O massacre de 16 afegãos, incluindo 9 crianças, abalou as relações entre os Estados Unidos e o Afeganistão e rompeu as negociações de paz com o Talebã. Hoje, os dois países anunciaram que as tropas americanas devem se retirar em 2014. Ainda no Afeganistão, um helicóptero da OTAN caiu sobre uma casa no subúrbio da capital, Kabul. Doze militares turcos e quatro civis morreram. A causa da queda não foi esclarecida. O acidente irritou os afegãos, que querem a retirada das tropas internacionais do país. A imã Al-Zawahiri, substituto de Bin Laden no comando da rede terrorista Al-Qaeda, divulgou um vídeo em que convoca os paquistaneses a se revoltarem contra o governo aliado dos Estados Unidos. A gravação, de 11 minutos, anunciou também que o americano sequestrado no último verão no Paquistão, Jill Warren, não será solto enquanto membros da rede islâmica continuarem detidos. Vamos falar o que? Sobre o soldado americano? Aquele jovem soldado que a gente mostrou aí. A guerra sempre evidencia que a racionalidade vai embora quando se decreta uma guerra, no primeiro tiro. Quer dizer, é tão horrível o massacre quanto você olhar para o garoto que foi servir as Forças Armadas norte-americanas. É a barbárie de todos os lados. É irracional, não faz sentido. Todos são vítimas. A gente sabia da idade mais ou menos dele, mas quando você vê a imagem, você vê que é um garoto. Não que a gente está dizendo aqui que coitadinho e tal, mas de alguma maneira é muito jovem para ser jogado no meio da guerra. A pessoa transborda, não é isso ou não? Eu acho que você toca num ponto sensível, que é o seguinte, a guerra é algo tão brutal, tão brutalizador, que o que aconteceu, a atitude desse soldado mostra que ninguém está preparado para a guerra. mostra que o homem é intrinsecamente avesso à guerra, que a guerra é construída por relações de poder, dinâmicas de dinheiro, de recursos e tal, mas que ela não é algo para o qual o homem esteja pronto. Porque esse soldado foi destruído como ser humano e aí ele vai lá e destrói 16 vidas, porque ele pirou. Exato. Só faltou ele se matar, porque o resto... Então, a ideia de que ele... Quando a gente olha um policial agredindo um estudante no Brasil, é diferente de você ver o que está acontecendo lá. O policial é despreparado. Ele lá, é impossível preparar um homem para a brutalidade de uma guerra. Você não prepara um homem, na verdade, você destrói o homem quando você o leva para uma guerra. Porque se você tiver o mínimo de discernimento no front, você não faz o que você tem que fazer. O que você tem que fazer. Puxa, é verdade. Você não prepara um homem para esse tipo de brutalidade. Perfeito. Bom, este ano, já estamos chegando aqui no final do nosso jornal, e lembrando que este ano é comemorado o centenário de nascimento de Apolônio de Carvalho. Brasileiro do Mato Grosso do Sul, lutou dentro e fora do Brasil contra regimes de opressão. O militante comunista foi preso político, exilado e é dele a assinatura na ficha número 1 do Partido dos Trabalhadores. Apolônio de Carvalho nasceu em 1912. O pai era sergipano, a mãe gaúcha. Entrou no exército ainda jovem. Em 1935, ajudou a criar a Aliança Nacional Libertadora. Preso pelo governo de Getúlio Vargas, foi expulso do exército. Quando saiu da prisão, ingressou no Partido Comunista Brasileiro e se alistou como voluntário para participar das brigadas internacionais. Combateu ao lado de outros brasileiros na Guerra Civil Espanhola, contra o governo do ditador Francisco Franco. Após a derrota em 1939, vai parar num campo de concentração, de onde foge no ano seguinte. Ainda na Europa, entra para a resistência francesa e conhece o grande amor de toda uma vida. Na realidade, ela era militante da juventude comunista e meu pai, quando ele saiu e fugiu desse campo de concentração, ele acabou se juntando com o Partido Francês e com a resistência francesa. E se encontraram lá, se encontraram lá como companheiros de tarefas, etc. E aí surgiu o rolo. Dias antes do final da Segunda Guerra Mundial, o casal tem o primeiro filho, Renê. De volta ao Brasil, em 1947, nasce Raul. O casal passa a atuar no Partido Comunista. A família tem um breve período de paz. O pai é muito legal. Sempre com 30 mil tarefas, mas ele arranjava um tempinho para... Como não tinha condições de ir na praia num horário normal, ele inventou que a praia às 6 horas da manhã era a melhor coisa que podia fazer. O golpe militar coloca a família na clandestinidade e depois no exílio. Com a abertura política, volta ao país e ajuda a fundar o Partido dos Trabalhadores. Apolônio permaneceu na direção do PT até 1987. Morreu aos 93 anos. Lúcido. Um poeta com uma metralhadora na mão. Bom, eu imagino que vocês queiram falar sobre o Apolônio. E você estava falando que não ficou claro ali na matéria. Quando o filho falar, ele convenceu a gente que ir à praia às 6 horas da manhã era legal. É, porque, na verdade, ele vivia clandestino, quer dizer, o Apolônio vivia perseguido, era um homem procurado pela polícia. E é um homem que atravessou o século XX no Brasil lutando aqui e lá fora. Então, ele foi preso sob Vargas. Ele está em memórias do cárcere, do Graciliano Ramos. Depois, ele é preso durante a ditadura militar. Nesse intervalo entre a ditadura do Vargas e a ditadura militar brasileira, ele vai procurar onde ele podia ser útil à causa da liberdade. Na Espanha, onde ele luta, na Guerra Civil Espanhola, ao lado da República, contra o Franco, numa trajetória heroica, portanto. Depois, ele é preso, vai para um campo de concentração nos Pirineus, debaixo de neve. Aí, foge do campo de concentração e vai para a França. Quando ele chega na França, ele se engaja na resistência francesa, que aí nós já estamos no meio da Segunda Guerra Mundial, é 40, 42. Ele se engaja na resistência francesa, e não era brincadeira. A resistência francesa, a França ocupada pelos alemães, a gestapo em cima de todo mundo, quer dizer, e ele tem filmes lindos sobre a resistência francesa. O Apolônio estava lá. Ali, ele conhece a René, que é o grande amor da vida dele, que ela lança um livro agora. Lançou ontem na Travessa, no Rio, Filas, ela está com 87 anos e tal. Então, o Apolônio é uma figura de que o Brasil tem que se orgulhar mesmo. Esse é uma figura internacional. É um herói que sempre esteve no lugar certo e lutou pela causa certa, que era liberdade e fraternidade, alguma medida. Em 2003, o Estado brasileiro reconheceu que ele foi perseguido pela ditadura e concedeu a ele uma pensão equivalente a um general de brigada. Ele era um coronel da reserva. O então ministro, o Tomás Bastos, o ministro da Justiça, ele queria, propôs que por mérito ele fosse promovido a general, mas as Forças Armadas... É uma pensão boa. Na época, era cerca de 8 mil. Para quem teve uma vida assim, eu acho que é no mínimo que poderia ser feito. Mas o ministro Tomás Bastos queria que ele fosse promovido a general por mérito, mas as Forças Armadas não concordaram. Não concordaram e perderam um general. Claro. Um general com história internacional de comando. E o herói, né? Gente, muito obrigada pela presença. O nosso Boa Noite Especial de hoje vai para o ator George Clooney, que hoje foi algemado e preso em Washington. Ele participava de uma manifestação contra o governo do Sudão, acusado de promover fome e assassinatos no país africano. O Clooney teria tentado invadir a embaixada do Sudão. Depois de pagar fiança, o ator foi solto. Ele se tornou ativista e tem colocado sua voz a serviço dos direitos humanos. Voz que ele também usa às vezes para cantar. Bom final de semana e até segunda. Tchau. 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 Tchau.